Família, mais uma vez, muito boa noite a todos os angolanos que habiam da Ocunene. Wilson, papo, reto com vocês. E, cumprimentos a todos vocês que têm acompanhado os trabalhos que estão feitos. Pura e simplesmente, aproveito esta ocasião para fazer esse direto, que é para ter que prestar as minhas condolências à família do antigo governador da província do Ije, que acabou por falecer, que é o senhor Lutero Riscova, faleceu jovem, vítima de doença, e que praticamente foi o inesperado da sua família. A sua família não esperava que isso pudesse acontecer, porque Lutero Riscova saiu da capital, foi para o Ije, em missão de serviço, deixou a mulher dele, deixou o filho, deixou a família dele, foi para o Ije, que é para prestar os serviços, em prol do governo, do partido MPLA, do governo de Angola, e aconteceu essa notícia drástica que Lutero Riscova acabou por falecer. Isso é o que é para ter que dizer, família, que, às vezes, o ouvir também, o conselho ou a alerta de alguém que talvez está longe, às vezes é importante, quando alguém diz alguma coisa, quando alguém dá um conselho, por exemplo, o Wilson Papo Reto, se formos a recuar o tempo, meses atrás seria bom se ouvissem, se pudessem usar daquelas palavras que eu dizia, que eu renegava, que eu exigia sempre que não seria possível, que não podia se cometer esse erro de ter que mandar o governador Lutero Riscova para ir trabalhar na província do Ije. As pessoas me olharam, chamaram-me de tribalista, chamaram-me de invejoso, chamaram-me um monte de nomes. Se pudessem tirar um proveito naquilo que o Wilson estava a falar, acredito que, até hoje, o antigo falcido, o malogrado falcido Lutero Riscova, ele podia estar em vida. Se podiam ouvir um bocadinho daquilo que eu disse dos vídeos passados, que todos os angolanos ouviram do cabine da Alcunene, que eu alertei que não podiam mandar Lutero Riscova na província do Ije. A província do Ije não é qualquer província onde qualquer pessoa chega, a poder se governar. A província do Ije é uma província que tem tradições, tem muitos princípios. A província do Ije, quando eu disse que os bacongos, o povo do Ije é um povo que dorme limpo e acorda empoeirado, muitos duvidaram, falaram porque o Wilson é feiticeiro, não pode falar assim. Quem disse que no Ije há feitiço, a não sei o que. Eu disse, eu estava a alertar, eu estava a avisar as pessoas que pudessem sentar com ela, pudessem conversar, juntarem os sobas. O Ije é província, só para governar tem que reunir os sobas de todos os cantos da província do Ije para fazerem a reunião, chamarem os jincacas, tem que chamar os jincacas, os sobas para reunir, para verem quem vai estar ali a governar e quem não vai, os Pombole que passaram lá, esses todos governadores, eles viram que viram. E do pouco que eles aprenderam, os Paulo Pombole, eles tinham que vir, proteger o mais novo, Lúcia Ruscova. Vim conversar com Lúcia Ruscova, meterem os pontos nos is e traços nos testes, deixaram o jovem ir ali, deixaram... Quem está mal ligado? Isaac, já te ligo, deixaram o Lúcia Ruscova, tão jovem, ir assim na governação da província do Ije, não houve reuniões, não houve linhas tradicionais, não houve acordos com os sobas. Eu disse que na província do Ije não trabalha-se só de dia, trabalha-se também de noite. Estavam a me achar Wilson, é maluco. Ah, Wilson, que... Isso quer dizer que as coisas que o Wilson estava a falar é coisa vergonhosa, ou é mentira, essa coisa que eu estou a falar em Kikongo. Estavam a pensar que eu estivesse a falar coisa de mentira. Eu sou de lá. Eu sou da província do Ije, eu sou da província do Ije, o Ije é minha terra, eu conheço aquela minha terra, como é que é. Quando eu estava a falar, as pessoas... Ah, o Wilson fez um vídeo, eu ia falar o Lúcia Ruscova. Em vez de tirarem proveito, o miúdo está a falar, vamos chamar o jovem Wilson para poder estar a falar isso. O porquê, dos porquê, os conselhos para juntar o útil e agradável para o Lúcia Ruscova ir lá, chegar, fazer bom trabalho, continuar e sair em vida conforme entrou. Não, acharam que é só ir governar, é só chegar. É complicado. Principalmente nos nortes, onde nós estamos. A minha província do Ije, província do Zaire, outras... Aquelas províncias são províncias com altos segredos. Vocês imaginam? Então é normal e vocês acham? Onde o colono chegou em Angola? O colono chegou em Angola, não conseguiu no norte. No norte começou a haver fumo, poeira. Eu tenho histórias que me contavam, meus avôs, bisavôs me contavam, no tempo colonial, os brancos, quando iam lá, na nossa aldeia, lá na nossa aldeia, às vezes os mais velhos sobas davam conta que estava a vir caravanas aí dos brancos com as caçadeiras deles. Os mais velhos tocavam batuques, acendiam fogueira. O bairro colono, quando chega no bairro, está a encontrar o bairro, não é bairro, não vive pessoa, está a encontrar Mayanga, Mayanga, nós chamamos Lagoa. O branco está a ver que o bairro não é bairro, é Lagoa. Estão a dobrar as calças para atravessar o bairro, estão a dobrar as calças para atravessar o bairro. São coisas que não é porque é história, anedota de mentira, não, realidade. Do tempo colonial, aqueles tempos dos brancos, os que iam lá já haviam fumo, o branco está a ver que isso é Lagoa. E quando avança, atravessa, afinal, não é Lagoa, é bairro. As crianças a brincar, ainda estão ali, riam à frente deles, como se fossem malucos, não estão a ver as crianças. Isso era tradição que existia e algumas foram perpetuadas até hoje. Quem vai no IJ, os que conhecem as histórias, também dos nossos caminhos, que vai para o IJ. Há um bairro lá, que nós chamamos Aldeia Inundada. Quem sabe aquela aldeia inundada, para quem sai de Luanda para o IJ, a aldeia está na direita. Quem sai de Luís para Luanda, a aldeia está na esquerda. Uma aldeia inteira que inundou. Inundou por quê? Porque houve uma senhora, um bairro inteiro, que negaram água numa velha. Esse bairro até hoje está em Pântano. Existe. Quem é do IJ sabe a história daquele bairro. Quem sai de Luanda para Luís, passa o bengu a subir, já para ir para o IJ. Chega Luís a entrar no IJ. O bairro está na direita. Quem está saindo do IJ para Luanda, está na esquerda. Até hoje é Pântano. Chega lá e encontra água, Mayanga, um cocuza nene, quando encontra rio, aquilo foi Lagoa. Aconteceu como uma velha que pegou, atravessar, saiu lá das Lavras, uma velha entrou naquele bairro desconhecido, ninguém lhe conhecia. A velha estava a pedir água. Me dá uma água. O bairro começaram a negar a água. Essa água aqui, esse bairro que se tornou um pântano, um bairro inundado. Todos a negar a água, me dá água, me dão só água. O bairro todo negaram água na velha. Quem chegou de dar água na velha foi só uma miúda que também os pais estavam na lavra. Foram os únicos que sobreviveram. Os pais estavam na lavra. A velha foi naquela casa de Capim e pediu, com licença, com licença, com licença, com licença. Quem saiu foi uma menina pequena. Tudo bem, menina? Em Kikongo. Ah, mãe, obrigado, bem-dá-buen. Kota munanzo, wapana, maza, maza, yenua. Quer dizer, entra dentro da casa para me dar água para beber. Mazé, zolele, yenua. Pana, maza, yenua. A pedir água. A menina pegou, foi, entrou, tirou um copo d'aguazinho daquelas cabacinhas pequenas de unavô. A velha desconhecida pegou, assim que bebeu aquela água, todo o bairro ali olharam na menina que lhe deu água, perguntou, estás com quem em casa? A própria menina disse, não estou com ninguém. O teu pai está onde a tua mãe, meu pai e minha mãe foram na lavra. Foram na lavra? Ok, está bem. A velha disse, olha, vai agora chamar a mamã e fala que tem uma visita aqui em casa. vai na lavra. Assim que a miúda saiu dali da aldeia para ir lá na lavra, aquilo era uma maneira tática que aquela velha desconhecida havia feito para afastar a miúda da aldeia. Logo que a miúda saiu da aldeia para ir na mata e chamar a mãe dele na lavra, o bairro aqui atrás inundou, todos desapareceram até hoje. Aquela aldeia anda inundada com água. As pessoas que conhecem essa história têm casas aí embaixo. Têm casas em suas atocas e calangas com a cunatizaz e na cunatizaz e na bairros e na de Mayanga. Aqueles bairros que nós chamamos inundados lá no Ist. Têm as casas até hoje andam lá encravados com os corpos aí dentro. Para vocês verem como é que é a província do Ist. A família quando veio com a menina, a mãe, o pai que tem visita em casa quando chegaram encontraram aquilo tudo, o bairro já não existe. É Mayanga, Mayanga em que como nós chamamos Lagoa, ficou Lagoa aquilo tudo. São pequenas histórias que eu estou a vos contar. Eu como filho autóctone da minha terra, Luiz, Bacongo autóctone não há porque misturaram porque uma gota da Índia, uma gota do Brasil, não. Autóctone dos tempos ancestrais. Meus tios foram se mantendo com as minhas tias, nós entre Bacongo nos mantemos entre nós e o sangue é o que eu tenho ali da minha própria família lá dentro. Por isso eu disse, pedi tanto, mais uma vez repito de coração as minhas condolências para a família enlutada, a família do Luteros Cova, a sua esposa sobretudo também, que Luteros Cova também foi um governador, acredito foi um dos governadores mais jovens da República de Angola. Algo que é muito triste acontecer do jeito que aconteceu, independentemente se era má ou boa governação, mas não se esperava que pudesse chegar até esse ponto. É negativo, é uma dor que vai tocar nos corações de todos os angolanos de Cabinda Alcunene, vai tocar no coração de todos os partidos políticos de Cabinda Alcunene, morte de Luteros Cova vai tocar no coração dos homens da UNITA, vai tocar no coração dos homens da FNLA, vai tocar no coração dos homens do MPLA, vai tocar no coração até da sociedade civil, porque é um filho da terra que acabou por falecer, é uma vida que se perdeu dentro da nossa República de Angola, por isso família, cada angolano tem de procurar discernir, ouvir o que o outro falou, vai fazer o estudo de consciência se poder evitar, evita o mal, eu os que me acompanham, Wilson Papo Retos que sempre me acompanharam, eu fiz um vídeo e teve viral na rede social, um vídeo não, foram vários vídeos, vídeos a vula e vangu que eu estava a falar, a negar, sempre a negar, Luteros Cova tem que lhe tirar do uiz, nunca tu lhe com o uiz, nunca tu lhe com o uiz, a Kati Luteros Cova é moana queca, moana queca em que Congo quer dizer é jovem, criança, eu disse, é muito criança para governar um grupo daquele, de mais velhos, sobas daquele, um povo tão duro, não podia chegar ele jovem ali com aquela falta às vezes de pequenas experiências que tinha que aprender mais com outras pessoas sem ter aquela reunião grande dos bambutas, que é reunião dos mais velhos, eu exigi, eu disse, Luteros Cova reúne primeiro com os mais velhos aquela terra, a tradição ainda existe, está vivo, ninguém violou, ninguém estuprou aquela terra, tudo existe e está lá intacto até hoje, ninguém me ouviu, eu falei, protegem, não, pode governar a província do Wilson, não é qualquer província que chega a governar, eu pedi, falei, falei, ouviram que não, Wilson, ele fala muito, é, é, aquele rapaz, ele se calhar foi beber cerveja dele, ouvi um dele, pronto, o que está a falar, Luteros Cova, outros vieram aqui porque você é invejoso, porque você, está armado, que sabe tudo, porque ele também pode governar, porque Cadibuei, Cadiquingande, Cadiquinzola, Cadiquintato, Cadiquinia, foram falar um monte de coisas aí, pronto, eu, conforme disse, quando o outro fala alguma coisa, se não querem lhe ouvir, então, calo embora a minha boca, eu calei a minha boca, eu disse, é bom, eu falei, gritei, notícia, chegou até Angola, o vídeo ficou viral, todos acharam que fosse brincadeira, é brincadeira, ele está falando, jovem, cala a boca, não conhece nada, tá bom, eu sou daquela terra, que estou a falar, então, como você sabe, mais do que os outros, eu, que nato da terra, estou alertando, querendo me ouvir, então, vou deixar para você, quer dizer que eu fechei a minha boca, vou deixar agora, vocês que viram, eu peguei, desenfastei, pegaram o filho alheio, começaram a levar jipes para ir visitar todos os cantos das províncias, buracos e fazer relatório e tudo, os sobas não querem saber que esse jovem que está vindo o novo governador, está aqui, quer para vir governar e está fazendo o balanço, eles não sabem o que quer dizer balanço, que onde terminou o governador as obras, o que eu vou continuar, não querem saber, para os sobas, quer dizer que esses aqui que andam roubar o dinheiro, esse chegou, então, e esse também está no grupo dos gatunos, então, e ele também, está a perceber a mentalidade dos mais velhos, então, se não conseguimos agarrar o outro pombolo que fuziu lá em Luanda, os outros, pronto, esse vamos lhe agarrar, para vocês verem, e as coisas é assim, por isso eu alertei, gritei, não é toco, os pombolos fugiram, esses Paulo Pombolo, todos aqueles que estão a fugir, pombolo, mandam o pombolo voltar no UIS, para verem, para terem certeza do vídeo que eu estou a falar, nesse momento, para vocês terem a certeza, angolanos inteiros, manifestem, obrigam, Paulo Pombolo, tens que voltar no UIS para governar pelo menos um ano, para ver se pombolo vai aceitar, não vai aceitar, o pombolo não vai aceitar, porque ele sabe as coisas que ele viu lá no UIS, ele sabe do jeito que os mais velhos andam frustrados com ele lá no UIS, do jeito que as armadilhas já lhe meteram de cassito até chegar lá no UIS, o pombolo sabe, ele anda fugido, ele sabe que no UIS não é mais bem-vindo, diz das coisas que acabou de acontecer, acabou de fazer, aí os autocarros que desapareceram, tocou no coração de todos os sobros, as notícias chegam nos quatro cantos da província do UIS, por isso família, estamos em momento de luto, Angola está em luto, é um ex-governador que faleceu, jovem que era jovem, conforme eu dizia sempre, nas minhas maneiras de lhe dizer, tão jovem que ele era, mas eu acredito que tinha a minha idade, ou era um bocadinho mais velho que eu, de alguns anos, é muito triste, Angola está em luto, repá, a vida não se substitui, quer dizer que não vamos ver que amanhã vai haver um outro Lutero Escovo, é mentira, esse Lutero Escovo que foi, vai ser o Lutero Escovo da história que vai ficar, que existia um primeiro governador, que aconteceu em Angola, jovem que entrou sem cabelo branco, chamou-se Lutero Escovo, ficou na história dos angolanos, por isso as pessoas têm que saber ouvir, hein, bem no telucalengango, ba anabeto, ba angola, doido ba anabeto, ba jovem de avatadeto, com Angola, vocês jovens de Angola, têm que ficar espertos, luzibula messu, lua mona, luzibula macutumeno, lua ua, luzibula nueno, lua vova, quer dizer que vocês têm que abrir as vistas para ver, e ouvir as orelhas, abrir as orelhas para ouvir, também que os outros estão a falar, e a boca para responder, ou também contar alguma coisa, eu falei, por isso é que eu estou a fazer esse curto direto, obrigado a todos vocês que estão ali, eu só tinha que fazer esse direto, para dar-vos essa notícia triste que aconteceu, que já alertei, eu já havia alertado, duvidaram, como Angola tem a tradição, muitas pessoas seguem o fanatismo, pensam que, vamos acreditar, o que sai na boca do Charles Boapuati, Charles Boapuati, que diz das mortes dos outros, vocês viram aí, não conseguiu falar, ele que é bacongo, não conseguiu alertar, se ele é feiticeiro de verdade, não teve coragem de alertar, o nosso irmão angolano malogrado, Luteros Cova, não teve nem feitiço para lhe alertar, que não vai ali, deixaram o filho alheio, Manangani, deixaram o filho alheio, ir lá na armadilha, caiu, aconteceu, tão jovem, que acabou por perder a vida, é esse vídeo, que eu quero deixar para todos vocês, quem ouviu, e conseguiu passar a palavra, aos outros nossos irmãos, que abrem, e passam a palavra, quem puder ir no norte, vai com bons passos, não vai ir, porque ir com, 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 informa-se, não quer dizer que no Ize, só o povo do Ize, que pode ir, não, povo do sul, pode ir, de Luanda, pode ir, mas lá tem uma chave, palavra chave, é a humildade, palavra chave, é perguntar, como é que se anda aqui, se é com uma perna, para andar, também com uma perna, palavra chave, é ver os outros, a vestir normal, você querer, tem que vestir normal, não esse armário, que mete teu perfume, de matada à noite, só você que tem sapatilha, que brilha, mostrar já que você que veio da capitale, negativo, pode te levar à vida, quer dizer que são coisas que é muito importante, saber estar, saber andar, é as regras da província do norte, não é que vai, qualquer quer, chega, é complicado ali, aquele povo, eu nasci lá, é complicado, muito complicado, os paus ainda existem ali, paus que sai sangue, paus de cabina, as folhas, que quando, árvores que você toca, a flora se fecha sozinho, tudo, tudo aquilo ainda existe, anda lá, tudo aquilo ainda existe, anda lá, pássaros que gritam, para avisar que, tem óbito, que as pessoas começam depois, a ouvir notícias, naqueles que estão a vir, dia seguinte, de outros bairros, das Lavras, a vir, a perguntar quem morreu, ah, tem óbito no bairro da tia fulana, por que, ah, ouvimos o pássaro, tem pássaro, no uís, que canta de noite, tem pássaros no uís, que canta de noite, para avisar o óbito, quem é do uís sabe, e lá nós no uís mesmo, no tempo da guerra, quando havia a UNITA, o MP lá, se vocês verem, perguntam, os soldados da UNITA, antigos soldados, e os antigos soldados, da FDW, do MP lá, vão vos falar, a maioria dos bairros, que eles se encontravam, para se trocar os tiros, a população, já não estavam lá, onde a UNITA chegava, já não encontrava povo, o povo já foi, já fugiram, encontravam cabritos, galinhas, aqueles animais, que sobraram, e que eles se encontravam, perguntam, quem é Bacongo do uís, os militares da SFA, quando chegavam no norte, o bairro que eles atravessavam, se encontravam, o povo a dormir, eles a entrar à noite com armas, não encontravam, nós já temos, nossos pássaros de noite, que fazem barulho, para avisar, que alguém está, andar aí na mata, para avisar, que algum movimento, está a vir, pessoas ou alguma coisa, e os nossos mais velhos, também sobas, os nossos encacas, não dormem, eles dão, perguntam, a tropa da UNITA, do MP lá, quando iam lá, no norte, bairros que eles entravam, não encontravam pessoa, o povo já não está, casas de capim, está aberto, como se diz em Ticongo, e lá lá, a porta toda aberta, só tem o fugarelo, encontra só, as três pedras lá, com as lenhas assim, a se fazer cinza, quando os peretas lá dentro, já não tem ninguém, todos já fugiram, porque nós tínhamos contato, ancestralidade, temos até hoje, pássaros que gritavam, para alertar, que alguém estava no escuro, lá das matas, dos bairros, os sobas, que invocavam, invocavam, invocar quer dizer, em Ticongo, invocar, invocar quer dizer, se transformar, os nossos mais velhos, quando se transformavam, eles à noite, conseguiam dar conta, vamos daqui, porque eles vão vir daqui, como é que eles sabiam, que vão vir daqui, quer dizer, são coisas, que por isso é que nós lá, temos sempre os nossos guias, as nossas segundas e terceiras vozes, que nos conduzem, por isso família, temos que saber, sempre que formos, principalmente no norte de Angola, saber mesmo, ligar-se, ouvir, obedecer, procurar ligações, ser mais simples, muitas das coisas, é muito importante, preparar uma reunião, principalmente quando for, para investir, por exemplo, quer abrir cantina, quer abrir armazém, quer abrir alguma coisa, tem que ter cuidado, quando, antes de meter as tuas obras, a levantar, tens que se reunir, com as sobras daquele bairro, para sentar, tens que dar garrafão de vinho, tens que te matar galinha, arrancar a cabeça da galinha, fazer o ritual, tu tens que te fazer o ritual, para tu seres, um filho aberto, para não andares à toa, e depois te picam numa cobra, que você que viu a cobra, que te picou, mas os outros que estavam lá, ninguém viu a cobra, e aquela picada, que vai te levar à morte, lá é assim, não se brinca, ali você está andando no capim, te picaram, visto a cobra que te picou, está a sangrar, mas os que estão contigo, não viram a cobra, mas viram que aqui picaram, está sem sangue, você está a falar que é cobra, os outros estão a falar, não vimos cobra, se calhar é um capim, ou um pico, alguma coisa, está a perceber família, gostaria de estar mais tempo com vocês, é muita coisa, que eu tenho aqui dentro da minha cabeça, o vosso irmão, o vosso filho, o Bacongo, do Congo, de Antótila, nós que somos lá de cima do norte, eu vou vos deixar, e uau, quer dizer que a notícia, que eu queria vos trazer, para vos explicar, essa notícia triste, perdemos o nosso governador, da província do Uiz, o senhor Luterrescova, acabou por falecer, desejo-vos a todos, uma boa noite, eu queria vos dizer, assim que Deus vos abençoe, fiquem bem, abençoe-vos todos, dentro das vossas casas, as vossas mulheres, os vossos maridos, os filhos, os vossos avós, as vossas pessoas, e que fiquem bem, e que vos abençoe, por rica e poderosamente, desejo-vos a todos, uma boa noite, Wilson Papo Reto com vocês, eu estou aqui, no meu canto, sempre acompanhar os movimentos, muito obrigado.